No vídeo anterior, se vocês ainda não viram, vão ver por aqui em cima o link. Se vocês estiverem a ver isto no YouTube, vão ver diretamente o link. No vídeo anterior eu falei do que é que aconteceu nos últimos dois anos à população japonesa que tem entre 30 a 60 anos, considerando esse setor da população japonesa como sendo a força de trabalho que está a impulsionar a economia e a sociedade japonesa. E vou continuar a refletir sobre dados que nós temos dos últimos censos, dos últimos resultados para entendermos melhor o Japão e a sociedade japonesa. Então, se notarem, por exemplo, que aqueles que entraram no mercado de trabalho entre 2008 e 2018, ou seja, que são nascidos entre 1988 e 1998 aproximadamente, nunca tiveram condições de segurança laboral e perspetivas de progressão na carreira como na geração anterior e os seus ordenados não tiveram nunca a expectativa de subida exponencial como aconteceu com a geração anterior e estiveram sempre menos vinculados às empresas e organizações e, portanto, mais disponíveis para mudar de emprego ou mudar de vinculação empresarial e também menos dispostos a assumir investimentos, como, por exemplo, comprar casa ou constituir família. Por um lado, porque de facto tem uma situação mais precária, mas por outro, porque não há o hábito de estar vinculado ou de depender ou de confiar que uma instituição ou uma organização vai suportar a progressão na carreira e também a progressão nas despesas da vida daquela pessoa. Esses mesmos japoneses, agora acima de 35 anos, neste momento com 35 anos ou mais, são consumidores conscientes, são trabalhadores com preocupação em criar valor real para a economia japonesa e o contexto da economia japonesa na economia mundial, são menos comprometidos com o sistema de valores da geração anterior e são muito mais disponíveis para emigrar, seja com prazo fixo ou indefinidamente. Então, aquilo que eu falei no vídeo anterior, que a população japonesa perdeu o número absoluto de habitantes, perdeu muitos dos habitantes estrangeiros com um estatuto de residência permanente, que se sentiram particularmente descontentes com a maneira como o Japão lidou com a pandemia e a política nos últimos anos e abandonaram o país, mas também estes japoneses com 35 anos ou mais, que em resultado da economia das últimas duas décadas, criou-se esta geração que não tem problemas em emigrar. Os japoneses não são um povo tradicionalmente de imigrantes, tirando aqueles que foram todos para o Brasil ou para a América Latina, mas isso foi um contexto muito específico no início do século XX. Mas tirando dessas vagas, os japoneses nos anos, nos 20 anos mais recentes, não têm sido um povo de imigrantes. Contudo, isso pode estar a mudar. O que nós assistimos agora, neste momento, é que começa a haver outra vez vontade de imigrar, mas já não em movimentos massivos, grandes faixas populacionais, mas perfis individuais de pessoas que começam a pensar que o Japão não lhes oferece todas as potencialidades. Portanto, é um imigrante de estatuto socioeconómico mais elevado, formação superior, tendencialmente. O Japão também enfrenta o desafio de perder a sua própria população nativa adulta, portanto. E isto, eu acho que é uma coisa que estamos a assistir a uma mudança neste momento, mas tem, como todas as mudanças, tem um lado positivo e tem um lado negativo. O que se vê na sociedade japonesa é que nós temos esta geração dos 35, 40, até aos 40 e tal anos, que não estão propriamente muito satisfeitos com o mercado de trabalho do Japão e as medidas políticas do Japão, mas que também não cultivaram uma consciência política muito definida e também não têm uma atitude muito combativa ou ativa ou participativa, porque lá está, são uma população que nunca teve as vantagens da geração anterior. Nunca tiveram essa perspectiva de aumento exponencial dos ordenados, de cada vez mais segurança na carreira, de poder comprar uma casa, ser independente, crescer, progredir, ganhar mais. Isso foi uma coisa que lhes foi cortada logo à partida, nunca houve essa perspectiva. Quando as pessoas falam de que o Japão tem níveis muito elevados de doenças do foro psiquiátrico ou mental ou escolhas que levam as pessoas a terminar com a sua própria vida, é muito mais vasto do que simplesmente a questão da saúde mental. A questão da saúde mental é importante, mas a questão socioeconómica no Japão é prevista.